Vira pra pessoa mais bonita que tá do teu lado, diga assim pra ele, profetizando Quem te viu passar na prova E não te ajudou Quando vê você na bênção Vão se arrepender Agora complete, sabe por quê? A minha vitória A tua vitória A nossa vitória Já tem sabor Fimeiro Puxa o fone Quem sabe canta O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Eu nunca vi o escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe promete, lhe defende Com as suas forças Profetiza pro teu irmão, senhor Tu você é Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas Só quem crê dá uma rajada de glória Deus vai cobrir tudo que tem Você vai ver na mão de Deus Te exaltar Quem estiver a te falar Fala o quê? Mas vai dizer que você Que já sabia porque você tinha Pesso cara de vencedor Então você verá com briga na palavra Só quem crê é profetizando Mas tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor Mas tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor Mas tem sabor de mel Mas tem sabor de mel Tem sabor de mel Você é o escolhido E a sua história não acaba aqui Você pode Deus vai te levantar das cinzas E do dor Deus vai cobrir tudo que tem Te prometido Você vai ver na mão de Deus Te exaltar Ele é mesmo Mas vai dizer que você Que já sabia porque você tinha Pesso cara de vencedor Então você verá com briga na palavra Que o Senhor Eu vou te levantar das cinzas Eu vou te levantar das cinzas Eu vou te levantar das cinzas Não tem sabor de mel, mas tem sabor de mel Não tem sabor de mel Tem sabor quebrou A minha vitória tem sabor quebrou A nossa vitória tem sabor quebrou A nossa vitória tem sabor Só quem crê, só quem crê, só quem crê Só quem crê, só quem crê, só quem crê Só quem crê, só quem crê Não é um prato de vitória Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão Levanta tua mão, você que veio aqui nessa noite Você é um mestre Levanta tua mão, levanta tua mão, você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão Você vai cumprindo o que vem se promete Volta tua mão, levanta tua mãe Você vai cumprir o que vem seWow Mas vai dizer que você Então você vai cumprir Quem te viu passando a prova Quando vê você também Eu vou te arrepender Vai estar em seu lugar Não vai olhar Quem sabe que você também Eu vou te arrepender Eu vou te arrepender Vai estar em seu lugar Não vai olhar 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 A minha vitória Queridos Ficou para a palavra de Jesus A palavra mais forte Há muito tempo Nascia no coração de Deus Uma banda que impactara o Brasil Que muitos não acreditavam Que muitos Zumbavam Mas não nasceu No coração do homem Esse projeto não nasceu No meu coração Esse projeto não nasceu No coração dos filhos do Samuel Não nasceu Não nasceu no coração desses músicos Esse projeto nasceu No coração de Deus Escute uma coisa Se Deus te fez uma promessa Queira satanás Não nasceu